Resumo da novela, Mulheres Apaixonadas, capítulo de segunda, de 9 de outubro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mulheres Apaixonadas, capítulo de segunda-feira, 9 de outubro de 2023. Marcos acusa Raquel de estar tendo um caso com Fred. Rosinha e Paulinha ouvem a discussão. Raquel nega, mas Marcos jura que os dois foram para a cama. Helena expulsa-o de sua sala, e ele avisa que vai fazer um escândalo. Paulinha comenta com Rosinha, que já viu os dois, se beijando na biblioteca. Marcos ameaça Raquel dizendo, que a guerra está só começando. Paulinha repete o que alega ter visto para Marcos. Fred e Marcos trocam um olhar de ódio. Fernanda comenta com Theo, que ele precisa recomeçar a sua vida. César olha uma foto de Helena e lembra dela dizendo que nada mais iria. separá-los. Raquel garante que não tem nada com Fred. Rosinha critica com olhar. Ilda faz novos exames. Luciana observa Diogo jogar vôlei. Heloísa fica com ódio ao ver Vidinha jogando em dupla com Sérgio. Helena conta para Fred, as acusações veitas por Marcos. Inês pede para Salete mostrar onde é a loteria. Ao sair na rua, a menina ouve o ruído de sirene e paralisa, angustiada. Natália, uma médica, a cor de Salete. Inês é grosseira com ela. Helena pede que Fred não se meta nos problemas de Raquel, e ele confessa gostar dela. Heloísa ameaça Vidinha, que revida. Ilda teme que Leandro não a toque mais. Fred garante que nada aconteceu entre eles. Helena pondera que um escândalo poderá fechar a escola. Raquel tenta socar Marcos. Marcos manda que ela se acalme.